Bom dia pessoal, aqui é o Márcio do Cantinho de Casa e hoje eu vou trazer uma super dica aí pra vocês que pouquíssimas pessoas sabem. É isso aí, é uma dica exclusiva do canal Cantinho de Casa. Isso você não acha no Instagram, você não acha no Facebook, não acha na internet, isso é dica exclusiva do canal Cantinho de Casa. Muita gente fala pra mim, ah Márcio, eu tô usando a NPK, minha planta não produz, minha planta não floresce. Por que que isso acontece? Você vai descobrir nesse vídeo aqui agora. Além disso, ah Márcio, eu uso forte frutas, não tá dando resultado nas minhas plantas. Você vai descobrir o que que esse carinha aqui vai fazer de diferença e o que que ele pode fazer por qualquer planta. Esse adubo você pode usar pra qualquer planta que não tem problema. Então pessoal, esse carinha aqui, ele serve pra resolver diversos problemas que você tá tendo aí com a sua plantinha. Então pessoal, desde já, se você gostar do vídeo, deixa o like, se não gostar do vídeo, deixa o dislike. Se inscreva aqui na família do Cantinho de Casa, vem fazer parte da família do Cantinho de Casa. Chega de enrolação e vamos pro conteúdo. Então pessoal, eu tô aqui com o meu pezinho de amora aqui, extremamente carregado. Olha só pra vocês verem que coisa maravilhosa. Muita gente me pergunta, ô Márcio, por que que seus frutíferos produzem fora de época? Então pessoal, você vai descobrir isso aqui nesse vídeo agora. Qual que é o procedimento, pessoal? O que que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que fazer uma cova aí, de profundidade de no máximo 2 centímetros, na circunferência no tronco aí da sua plantinha. Você pode usar essa dica aqui pra qualquer planta que não tem problema. E você vai utilizar esse componente aqui. O vídeo pra você entender qual que é o processo correto que vai trazer o melhor benefício pras suas plantinhas aí. Então pessoal, esse adubo aqui, ele tem potássio, tem cálcio, tem magnésio, tem fósforo, tem nitrogênio. Então, por incrível que pareça, ele é um adubo pobre. Mas qual que é o grande diferencial dele, pessoal? Ele é riquíssimo em micro-organismos. Ele vai trabalhar muito bem a biologia da sua planta. Então o que que você vai fazer? Você vai colocar ele na circunferência aí, da cova. Pode colocar bastante, viu pessoal? Pode colocar sem dó mesmo. Pois ele vai trabalhar totalmente a biologia do sistema do seu vaso aí. Não precisa ser em vaso, pode ser plantada na terra também, não tem problema. Os micro-organismos que são benéficos pra sua planta, vão trabalhar em conjunto aí com a matéria orgânica, em conjunto com o adubo que você já usa naturalmente aí. E esse carinha aqui vai acelerar todo o processo. Isso aqui, na verdade, é um catalisador, a gente chama de catalisador. Além disso, ele é um adubo também. Ele vai ajudar o seu vaso aí na proliferação da biologia perfeita pra desenvolvimento de minhocas, pro desenvolvimento de micro-organismos que vão ajudar a decomposição de nutrientes aí e vai favorecer a sua planta a absorver todo esse material. Quem que é esse carinha aqui, pessoal? Isso aqui é o esterco de gado curtido. É isso mesmo. Se você já sabia, conta aí pra mim se você já sabia do esterco curtido. O que muita gente não sabe é que apesar desse adubo aqui ser pobre, ele é fundamental pro desenvolvimento da biologia ideal do vaso. Vai favorecer muito mais a absorção de nutrientes pela sua planta. Muitas vezes, a biologia do seu vaso aí não está legal. Muita gente até não usa adubação química por causa disso, pois ela pode danificar aí a biologia da terra do seu vaso, da sua planta aí. E ele vai ajudar demais. De quanto em quanto tempo que eu posso fazer esse processo aqui? Aqui em casa, no cantinho de casa? Aqui no cantinho de casa, eu faço esse processo aqui de dois em dois meses. E faz toda a diferença, pessoal. Eu já falei pra vocês algumas vezes aí, que muitas vezes você planta a frutifra e ela não é doce. Ela não tem esse gosto doce, saudável, que a gente vê. Esse carinha, ele faz toda a diferença. Se você tá provando aí frutas aí que não tem sabor, ele vai fazer toda a diferença pra você. O que você vai fazer? Depois do processo aqui, eu vou pegar, vou pegar a terra aqui da lateral. Você pode usar areia também. E vai pressionar bastante. Pra que esse material seja integrado na terra do vaso ou na terra da sua plantinha aí. O que você vai fazer agora? Agora pra completar, a gente tem que regar bastante. Pra que a terra assimilhe o adubo aí. Agora já assimilou 100% a água. Vou pegar um fruto aqui pra vocês verem a diferença do fruto suculento quando ele é doce. Ah, Marcio, você vai lavar? Não precisa lavar não, esse aqui é orgânico. Maravilhoso, pessoal, maravilhoso. O único cuidado que a gente tem que tomar, pessoal, é que o esterco tem que ser esterco curtido. Ah, Marcio, onde eu moro, eu não encontro esse tipo de adubo. Não tem problema. Você vai pagar em torno de 50 centavos o quilo aí em hortos, em floras. É muito comum, é muito prático e você encontra em qualquer lugar. Então, pessoal, você vai usar esse adubo de dois em dois meses na sua planta aí. E comenta aqui pra mim. O que aconteceu com a sua planta depois que você usou? Ela produziu muito mais? Ela começou a brotar? Ela começou a florir? Comente aqui pra mim. Então, pessoal, eu espero que essa dica tenha ajudado aí pra vocês. Não usem esterco sem ser curtido. Tem que ser esterco curtido, ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.